Salve nubes! Aqui quem fala com vocês é o Marcos, o dono do canal e o canal é meu. Beleza galera? Bom galera, eu mandei lá no Facebook, eu não sei quem leu, quem não leu, mas assim, comecei a trabalhar agora, tá foda, o horário é meio compatível com como fazer vídeo agora. Então, eu tô fazendo vídeo quando dá agora, eu vou pegar os melhores momentos dos vídeos aí, os vídeos que eu já ia digitar na ordem, e vou mandando pra vocês quando der aí, porque o tempo que eu tenho livre, eu vou descansar, certo? Eu não vou fazer vídeo se eu tenho que descansar, porque amanhã eu já trabalho, entendeu? Então eu vou ver quanto tempo eu consigo livre aí, vou fazendo um pouquinho cada dia aí, eu vou tentar mandar sempre um vídeo por semana, Se a semana for mais suave, eu já mando dois, beleza? Então, só pra vocês entenderem a situação atual do canal, eu não sumi, eu tô querendo fazer os vídeos, eu tenho 250GB de vídeo ainda pra editar, então pode ficar suave que tem muito conteúdo ainda pra vocês. E basicamente isso, eu espero que vocês apoiem aí, e ajudem o canal aí, firmeza? Tamo junto, e bora pro vídeo, é nóis! Mano, eu vou pegar de reloading, mano. E isso é bom, o pastelzinho aí atrás. Peguei a de recarregar mais só. Cara, que porra, mano. Que porra de toca é essa, véi? Meu Deus, pô. Parece um cara que vai trabalhar na família. De toca, mano. Pega minha sandália, cara. Olha meu pé aqui, arrombado. Fica parado aí. Ah, é branca, pô. Parecia que você tava descalço. Minha sandália, cara. Nossa, a toca é muito zoada. Você tá maior estiloso de toca, mano. Você morra very black. Cala a boca. Preconceio. Vai entrar na chave ou não? É, bora, bora. Ih, vai ter zumbi aqui. Não é essa aqui que vai ter zumbi? É essa aqui que vai ter zumbi. Vai, esse zumbi passou. Ai, caralho. Ai, 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 ai. Tô carregando, tô carregando, tô carregando. Tá aqui a cabeça. Eita, não, atira no gordão, atira no gordão, ele vai me bater. Caraca, ele não morre, velho. Eu já dei dois tiros na cabeça dele, velho. Calma, calma, calma. Caralho, não morre. Caiu. Eita, porra, tem drop dele. Ai, ai, ai. Não, 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 tem bicho dele, tem bicho dele, tem bicho dele. Olha aí no chão aqui, ó. Tá a poba. É as larvinha. Mata, mata. Calma, calma, que eu tô sem bala. Morreu? Ai, ai, tem uma aqui no meu pé, no meu pé. Ai, meu Deus. Oh, é, fez, fez. Ela falou thank you. Fez? Deixa eu ver. Ela falou thank you. Só se ela foi muito educada. Bora. Não, tá perguntando lá atrás. Foi um. Mata essa meninazinha aqui. Já tomou um tiro na cabeça, já. Agaragun! Puba! Ó, dei o balaço, cê viu? Mano, ela veio na minha tela, velho. Tem uma mão aqui pra revistar, ó. Sério que o bagulho foi? Veio na minha tela, mano. Tô zoando não, mano. Tira do delete, né? Caraca, bicho. Que que é isso? É um bagulho de... Eita porra! De onde cê saiu, Nazarento? É aquelas... É aquelas... Aquelas mesas de tortura, né? Torturaram, bichinho. Cê viu como que ele é feio, ó? Dizendo que eu sou feio, dizendo, ô, mano, é o feio da peste. Olha o tanto de zumbi, cara. Uma na jaca, dois na jaca. Um. 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 Aperte para ignorar esse agora. Muito bom esse replicado. Aqui a minha bagagem. Já terminei duas missões já. Então eu vou voltar. Porque eu preciso comprar bala e tudo mais. Delbon, a primeira cidade aí. O carro mais rápido do oeste. Mesmo que você vê que ele lataria, mas ele é bom. É bom. É um custo-benefício, olha lá. Não tem pintura nenhuma, por quê? Porque o bagulho fica top. Ninguém quer roubar na rua, tá ligado? Ninguém quer vandalizar. Olha isso aqui, mais top ainda, pegando fogo. Quem vai querer? Ninguém, nem eu. Essas malandras, assanhadinhas. Só que é vral, só que é vral, só que é vral, vral, vral. Vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando aqui. Nova, 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 Nova.